O que aconteceu ontem é mais do que contagioso, eu diria. É um sintoma gravíssimo do tipo de apoio que o Lula tem dado. E, de novo, não se trata de censurar as relações com a Venezuela, mas de não elogiar um tipo de comportamento que, aqui no Brasil, a gente critica de maneira muito aberta. Então, a gente vê ataques à imprensa, como a gente viu ontem, não se sabem as circunstâncias, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas tudo indica que a gente está diante de um cenário muito parecido com aquele que o próprio presidente Jair Bolsonaro fazia com relação aos jornalistas, de seguranças empurrando jornalista, de Bolsonaro xingando jornalista. Quando apareciam análises recentes comparando Bolsonaro e Maduro, muita gente ficava incomodada, tanto à esquerda quanto à direita. O pessoal direita falava, não, imagina, o capitão tem nada a ver com o Maduro e a esquerda ficava ofendida porque achava que o Maduro é muito maior do que o Bolsonaro. Mas a gente vê que tem um traço aí dentro dessa dimensão autoritária que é o repúdio à imprensa, o repúdio à liberdade de expressão no seu sentido tradicional. Então, essa é uma questão muito problemática. E, de novo, é a demonstração cabal do erro que o Lula cometeu ao fazer um elogio aberto ao que acontece na Venezuela, reduzindo todo o problema a uma narrativa. Será que o que aconteceu ontem foi uma narrativa também? Eu duvido. Até porque tem margens, a gente está diante do que aconteceu. Então, é importante que o governo brasileiro se posicione. E, mais importante ainda, que o governo brasileiro, já que a palavra já está ao vento, a palavra do presidente Lula, mas é importante que o governo brasileiro agora trabalhe para reconstruir ou recalibrar a maneira como o Lula aborda essas questões, perdendo um pouco desse desejo do presidente Lula, que é falar de improviso muitas vezes. Existem momentos em que se pode falar de improviso. E eu acho até que o Lula tem um talento nato para fazer isso. O grande problema é, em se tratando de relações internacionais, os discursos têm que ser muito trabalhados, eles não podem ser discursos de improviso, discursos sem a preocupação com o uso correto das palavras, das ideias, etc., porque a gente está falando de relações entre vários países. E mais, em tempos de rede social, o improviso tem um peso muito grande, porque ele imediatamente vai virar um corte para circular no WhatsApp, para circular nas redes. Isso pode ser extremamente danoso ao governo brasileiro. É.